Você sabe o que é renda per capita? É um indicador utilizado internacionalmente que ajuda a medir o grau de desenvolvimento econômico de um país ou região. A média é obdida através da divisão do produto nacional bruto pelo número de habitantes e junto com a taxa de escolaridade e expectativa de vida formam a média do índice de desenvolvimento humano. O produto nacional bruto é o valor total de bens e serviços, sendo composto pela produção anual mais os rendimentos oriundos do exterior e subtraídos pela renda que sai para o exterior. Essa quantia é dividida pelo número de habitantes, obtendo-se assim a renda per capita. A melhor renda do mundo está em Luxemburgo, com quase 117 mil dólares por ano. Em segundo aparece a Suíça, com aproximadamente 87 mil. O terceiro é a Irlanda, com uma renda anual próxima a 84 mil. A quarta melhor renda é a da Noruega, com pouco mais de 67 mil por ano. E a quinta melhor renda per capita é a dos Estados Unidos, com aproximados 63 mil e 400 dólares.